Na primeira edição tive a ajuda preciosa da Teresa Calçada na curadoria do Fólio Duca. E tenho muita pena que ela não continue, mas continuamos a trocar ideias. Eu penso que é muito importante que a região de turismo do centro assuma o Fólio como um projeto regional de turismo e desenvolvimento. E nesse sentido, isso é muito importante para as próximas edições do Fólio. Porque não pode ser de maneira nenhuma só uma pequena autarquia a sustentar o custo do Fólio. Nem de maneira nenhuma as consequências do Fólio se restringem só à vila de óbitos. Embora seja importante para óbitos, é evidente. Este ano, o tema da utopia, dos 500 anos da utopia, fazem-nos confluir com um tema muito atual em termos internacionais. Portanto, para além da promoção do país, a verdade é que isto nos ajuda a integrar o país em correntes globais de pensamento. E por isso, penso que é um passo muito importante e que temos que estar à altura, sem desprezar e de maneira nenhuma diminuir a nossa própria cultura nacional e a nossa literatura, e a literatura em língua portuguesa, esta questão das ideias e dos conteúdos relacionados quer com a utopia do humor, quer com os desafios que se põem aos problemas atuais, para os quais parece que em lado nenhum as velhas soluções estão a resolver, acho que poderão dar um impulso ao fólio, que tem um símbolo muito interessante, o F de fólio. Tem qualquer coisa de ferramenta. Pode ser que isto seja uma ferramenta que nos permita resolver as máquinas que parecem um bocadinho desengonçadas.